Agora eu estou aqui no artesanato, ao lado da ceramista Carola Maita, porque fazer cerâmica é uma arte. Olha, gente, e não é só como dizer o barro na mão do oleiro, é um pouco mais. O barro na mão do oleiro e no talento do oleiro. Bem-vinda, viu? Obrigada, sempre uma delícia estar aqui. Muito bom. Aquele da boa, né? A gente já começa, já vai inspirando. Gostoso, não é? Não tem como sair nada errado. Olha, e assim, Carola, a gente pensa assim, cerâmica é fácil, é só pegar o barro, moldar e pronto. Então, vou te dizer que em parte até é. Eu gosto muito da cerâmica justamente porque ela tem, eu falo que é essa barreira de entrada muito pequena, né? Qualquer pessoa que teve, sei lá, uma infância numa roça e pegou um pouquinho de barro ali na beira do rio, eu lembro que eu brincava de fazer casinha de João de Barro, uma família do meu pai do interior de Minas. Aí a gente ia lá na represa de Furnas, pegava barro, fazia casinha de João de Barro, amassava e colocava na árvore, esperando o João de Barro aparecer. Você imagina, né? Aquela mãozinha de criança fazer uma casinha que nunca havia nem o ovo do João de Barro. Mas a gente já brincava, então é muito intuitivo pra qualquer pessoa pegar um pedacinho de barro e começar a modelar, né? Mas aí depois a gente vai vendo as coisas prontas e vai achando que é tudo muito complicado, entende que envolve uma queima, que é difícil, e aí a gente vai travando. A gente vai ficando adulta, a gente vai ficando cheio de medo, né? Que quando a gente era criança a gente não tinha. Então, eu trouxe uma técnica hoje que ela é muito simples, que é justamente pra tentar dar uma resgatada nesse, lembra da criança? Que é do beliscão? Que é do beliscão. Gente, beliscão me lembra doce. Oba! Bora aí! Então vamos! E aí, o que eu quis trazer aqui? É claro que assim, quando a gente traz as peças prontas, né? Então eu trabalho com cerâmica, eu sou ceramista há 25 anos, é claro que as peças foram se aprimorando, evoluindo, já tem um acabamento muito bacana. Mas todas essas peças que eu trouxe aqui não fui eu que fiz, não. Foram pessoas que fizeram pela primeira vez na vida. Essa aqui foi a primeira vez que elas tocaram na argila. Você tá brincando! E até essa folha é bonitinha? É essa folha. Uau! Então assim, dá pra fazer e eu vou mostrar aqui como é que a gente começa. Ok. E aí... Escolhendo uma argila de qualidade? Escolhendo uma argila. Então assim, essa massa que a gente pega ali na beira do rio, não é qualquer argila que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. A gente até consegue modelar, mas não necessariamente eu consigo queimar essa argila e esmaltar essa peça pra que ela seja uma cerâmica utilitária, né? Entendi. Então aqui também foram pecinhas de pessoas que fizeram pela primeira vez, mas aqui elas já estão queimadas e esmaltadas, né? Então elas já estão apropriadas pro uso. Pro alimento. Pro alimento. A gente consegue encontrar, tem vários fornecedores que vendem já a massa pronta, a argila pronta pra uso, né? Então é só respeitar as informações do rótulo, pra saber a temperatura de queima, até a qual temperatura essa argila aguenta. E é só seguir as instruções dali e vai dar tudo certo. O único senão é que não dá pra queimar no forno de casa, infelizmente. Então a gente precisa... Prequisa de um forno potente. Depois da peça pronta, seca, a gente tem que levar numa telha de cerâmica ou numa olaria, por exemplo, porque isso tem que ser queimado pra chegar nesse primeiro espágio aqui, ó, que a peça tá seca. E aqui ela já foi queimada uma vez. Se você deixar ali, fica melhor pra eles mostrarem. Ah, é, desculpa. Tá bom. Ele tá mostrando. Então essa aqui... Essa aqui tá seca. Não foi queimada. Não foi queimada ainda. E aí ela tem a cor original da argila. Isso. E essa aqui, ó, já passou pela queima. E ela ficou cor de rosa? Ela muda de cor. Ela muda de cor. E depois ela vai ficar assim. Depois ela fica cinza? Então cada massa vai ficar de uma cor diferente. Isso é em relação, assim, aos minerais que tem nesse solo. Então tem regiões que tem mais óxido de ferro, então a gente tem aquele barro mais avermelhado. A porcelana, por exemplo, é uma argila também. As pessoas acham que porcelana é outra coisa, que não é cerâmica, né? É só uma argila branca. Mas é cerâmica igualmente as outras massas também. Então dependendo das características do solo, a gente vai ter cores diferentes dessa peça no final. E a grande diferença, vou até fazer uma brincadeira aqui pra vocês verem. Essa peça aqui também, ó, ela tá seca, não foi queimada ainda. O que que muda, né, de ser argila pra ser cerâmica? Eu vou colocar isso aqui na água. Não tava no script, mas vamos só pra curiosidade. Até o final a gente vai ver o que vai acontecer ali. Isso aqui é barro, né? E secou, perdeu a água. A gente devolve a água, volta a ser barro. Depois que queima, vira cerâmica. Isso aqui não desmancha nunca mais. Nossa cerâmica vai durar pra sempre. A gente até sabe que... Até quebrar. Até quebrar, mas se não quebrar, daqui a milhares de anos, alguém vai chegar e vai encontrar. Vai limpar com um pincel e falar assim, nossa, olha! Há cinco mil anos atrás, tinha um programa chamado Mulher.com, tá escrito. Que legal! Pra fazer essa técnica, que tem gente que chama de pintipote, ou, né, em português é obelisco, a gente vai precisar de uma bolinha de argila. A gente sempre vai amassar essa massa antes, pra sempre tirar o ar, pra não ficar nenhuma bolinha de ar ali, durante o processo de queima. E a gente vai começar simplesmente com uma bolinha, tá? Então, fiz a bolinha, não tenta diferente ali do... Do doce, que fica... Ai, faz uma bolinha, a gente tenta fazer um brigadeiro, né? Com uma quantidade dessa de massa, a gente não consegue fazer um brigadeiro. Então, o jeito da bolinha é só fazer a mão de conchinha e ir batendo aqui de um lado pro outro. Ai, faz bolinha! E vai fazer uma bolinha. Só ir batendo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai fazer uma bolinha. A minha tá ficando texturizada por conta do anel, mas é só a gente tirar o anel. E aí a gente vai começar simplesmente fazendo um furo aqui no meio, que é o que vai dividir as paredes dessa peça. Então, eu vou até quase lá embaixo, até quase tocar na minha mão, mas não toco na minha mão. Faço um buraquinho aqui. Certo? Pra ver? Uhum. E aí, agora, não preciso ficar encharcando a minha mão. É só manter a mão hidratada, úmida, mas eu não vou ficar enchendo de água. Tá. A gente vai simplesmente apertar, fazer uns beliscos. Não com a pontinha do dedo, mas com o dedo todo, a mão toda. Tá. Então, eu vou apertar aqui um pouquinho, vou girar e apertar um pouquinho, e girar e apertar um pouquinho, e assim eu vou sucessivamente alargando. E eu só vou molhar a mão novamente quando eu sentir que tá... Se a minha mão estiver esbranquiçada, ressecada, assim, sabe? Começa a ficar seca, branca... Aí você molha novamente. Molha um pouquinho. Se não, não precisa de água. Isso é uma das coisas que a gente normalmente erra. Ainda mais quando criança vai fazer, criança adora botar uma água, né? E aí vai virando uma lama, a peça começa a rachar, e aí a gente não consegue trabalhar. E aí, conforme eu vou fazendo esse apertinho aqui, é normal que aconteçam rachaduras aqui na borda. Conforme isso for acontecendo, é só vir com o dedinho assim, ó, fechar e continuar. Se a gente deixa a rachadura e continua, ela vai abrindo, 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 e aí ela foge do controle. Mas é só ir fazendo esse movimento aqui. Eu vou ter que empurrar desde lá de baixo, porque eu quero abrir a base da peça. Não só aqui em cima, mas lá embaixo também. E aí a gente vai aqui na tranquilidade. E é nessa tranquilidade, girando, 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 que a gente vai para o nosso intervalo. E a gente volta já. O William sanfona com a gente, fazer cerâmica com... E nós, durante o intervalo, observamos aqui o trabalho da Carol, Carol Lamaita, fazendo aí essa modelagem. Essa técnica é modelagem? É modelagem à mão, que aqui é aquilo que eu estava brincando aqui, né? Eu só trouxe as coisas para a gente entender esse clima do universo da cerâmica. Mas percebe que eu só usei argila em minha mão. Então dá para fazer de casa. E isso aqui é, inclusive, uma excelente fonte de renda, né? Quanto as pessoas que estão se reinventando, se descobrindo, fazendo uma atividade que é extremamente terapêutica, que é simples de fazer. Com essa mesma técnica a gente consegue fazer esses bowls, né? Que estão tão na moda hoje em dia. Todo mundo adora comer uma salada de fruta, uma sopa, um caldo, alguma coisa assim numa cumbuca. Dá para fazer prato, dá para fazer copinho, fazer xícara, caneca. Então, assim, dá para começar com uma técnica muito simples, né? E desenvolver uma série de produtos. Inclusive, nós trouxemos várias das peças que você está vendo aí, olha, na exposição aqui abaixo da bancada. São peças únicas, porque por mais que ela tente fazer igual, a mão sempre vai ter um toquezinho. Ou na esmaltação, ou na modelagem, sempre vai ter um toque diferente. Então, dá para fazer o que quiser sim, até esses vasinhos, ou botijas, ou garrafinhas de cerâmica. O que você quiser fazer com eles, está aí, olha. E o prato de bolo tem lá também, olha. E aí o processo vai ser sempre a gente fazer. Primeiro a modelagem, esperar essa peça secar, e aí ela vai passar pela queima. Aquele que a gente deixou na água, olha só o que vai acontecendo com a peça que a gente deixou na água. Então, tem gente que fala, mas e se eu não queimar, né? Mostra aqui, ó. Se eu só invernizar, por exemplo, ou deixar secar, bem sequinha. Olha o tanto de barro que já se depositou aqui no fundo. Não é isso. Não queimou, vai voltar a ser barro assim que molhar. Então, realmente, para virar cerâmica, precisa passar pela queima. Que vai ficar aquela ali que você disse que por milhares de anos, ela vai ficar ali bonitinha. Não vai desmanchar. Não vai. Então, essa daqui é a primeira queima, a gente chama de biscoita, uma queima a 900 graus. E aí, caso a pessoa queira que vire uma peça impermeável, aí ela pode ser esmaltada, que a gente chama de esmalte, mas é um vidrado, é um caldo de minerais que a gente passa na peça, que é essa cobertura brilhante aqui. Essa aqui. Que a peça vai receber. Vou colocar assim para vocês verem, ó. E aí, com isso, essa peça vai durar para sempre. E pode ser usada, ela não absorve mais água, porque essa daqui, ela ainda é porosa, né? Se a gente colocar aqui um pouquinho de água, ela vai absorvendo e seca. Tá vendo? Aquela ali, ela não absorve mais. Então, ela é bem higiênica, inclusive, para a gente usar com alimentos. Virar só assim. E aí, a gente vê que a cerâmica absorveu aquela água, porque ela ainda não tem o esmalte para protegê-la. Aí, ela vai para uma outra queima. Aí, ela vai para uma segunda queima. Aí, no caso, ali é 900 graus e aqui? Aí, tem uma série de temperaturas, aí depende da massa. Então, essas massas de alta são para 1.240 graus. Entendi. Então, só para reforçar que não dá para fazer no fogão de casa. Com certeza, 200 graus não é nada. Mas tem muitos ateliês que oferecem o serviço de queima em todo o Brasil. Eu até disponibilizo, isso é, aberto, público, porque é justamente para fomentar essa rede de pessoas que se ajudem em umas, ajudem as outras a produzir cerâmica. Tem muitos ateliês no Brasil que oferecem o serviço de queima. Então, tem lá no meu Instagram, no meu site. Essa lista é pública aberta. Quem oferecer serviço de queima pode ir lá e se inscrever e colocar os dados da queima. Inclusive, nós já estamos disponibilizando aí para você entrar em contato. Porque se você tem uma peça que você gostar, às vezes é o seu filho que fez, né? E você quer eternizar, guardar o barro não vai resolver nada. Você tem que queimar. E aí tem muitos ateliês pelo país inteiro. Lá você consegue achar algum pertinho de você. E aí é muito legal isso, porque de repente... Não, eu ia falar só o seguinte, você falou do beliscão. Então, esse é o beliscão. Isso é o beliscão. Que você... Como é que chama? Pintipote. Pintipote. Eu só usei as minhas mãos para fazer essa peça até agora. Eu não usei nenhuma ferramenta. Eu não usei nada. Ou seja, já dá para fazer em casa. E olha o pedacinho do espaço. Ah, eu não tenho espaço para fazer cerâmica. Poxa vida, menos que o espaço... Uma folha de papel sulfite que eu estou usando aqui. Não tem ferramenta. Não precisa ferramenta. Melhor que a gente tem, ó. O dedão. Apesar que, né? Aqui, ó. Temos. Existem ferramentas. Olha aqui o tanto de ferramentas que tem aqui, ó. Eu vou até deixar de cá mesmo. E aí, ó. Por exemplo. Quero agora, então, dar um acabamento melhor. A cerâmica aqui, ela está molinha, né? Conforme ela secar um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho mais firme. Eu já consigo fazer um corte, alisar um pouco melhor. Aí eu posso, sim, se eu quiser usar ferramentas, né? Posso aqui, ó. Dar uma molhadinha. E aí eu vou fazer para o lado de cá. Deixa eu dar uma de canhota aqui, ó. E aí eu vou... Aí a gente vai ver, ó. Eu vou alisando para dar acabamento aqui pelo lado de fora para essa peça. Então, não é que não dá para usar ferramenta. Dá também. E aí uma coisa que a gente estava comentando ali, né? Que eu estava observando os apetrechos da culinária. Isso aqui, por exemplo, é uma espátula própria para cerâmica que se encontra em lojas de material para cerâmica. Mas eu adoro usar o cabo do pão duro. Que custa, sei lá, 4 reais. Enquanto uma ferramenta de cerâmica custa uns 30 reais, o cabo do pão duro custa 4. Então, dar uma passeada nas lojas de confeitaria é uma ótima pedida para fazer cerâmica. E aí, que dica boa! Tem muita coisa. E hoje a gente está aqui em clima de festa. Vocês viram os docinhos da festa. A gente tem música, né? A gente tem esse clima de festa, a decoração, né? Que a Camila Marcelo mostrou para nós. Enfim, esse clima de festa, por que não, né? Colocar a festa também com as suas mãos na cerâmica. Porque você vai oferecer o lugar dos petiscos, você vai oferecer o lugar do caldo, né? Enfim, você pode... os copos, o que você quiser fazer. Até um chá da tarde com uma mesa montada todinha com peças artesanais. É demais, não é? E fica super gostoso. Dá um ar de celebração, né? De saber que você se preocupou com a pessoa, que você preparou aquilo. Ou para dar um presente, né? E assim, todo mundo hoje em dia ama cerâmica, né? Antigamente era uma coisa que quem fazia sabia o que era. Hoje em dia está todo mundo apaixonado por cerâmica. A gente vai nos restaurantes e está cheio de cerâmica, né? E, ó, Carol, só para lembrar, você também dá aula. Sim. Então, se as pessoas quiserem não só saber onde queimar aí a sua argila, o seu pote, o que você fez em todo o Brasil, mas também quiser fazer aulas, aí a gente aqui está mostrando a professora ensinando tudo, tudo, tudo. E a parte boa é que eu dou aula online. Então, você pode estar onde você quiser, qualquer cantinho do Brasil também dá para fazer aula. E, especialmente, Rita, para quem quer empreender com cerâmica. Eu, desde a pandemia, me dei conta de que, assim, quantas mulheres perderam seus empregos ou tiveram que ficar em casa e nessa jornada múltipla, né, de cuida, virou professora do próprio filho, cuida da casa e está trabalhando. E quantas podem trabalhar de casa fazendo cerâmica? Minha querida, muito obrigada. Nós já disponibilizamos aí para vocês os contatos da Carola Maita.